Eu não sei quem precisa escutar isso, mas em Jeremias 1,19 diz, Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Deixe eles se levantar contra você. Deixe eles te perseguir. Eles se esqueceram que você crê em um Deus que te livra. Não tenha medo. Deus hoje é livramento para a tua vida. Deus hoje é livramento para a tua casa. Não importa o tamanho da perseguição. Não importa a quantidade de pessoas que estão envolvidas nesta perseguição. Deus é maior do que todas as coisas. Deus é maior do que todos. Deus é maior do que essa perseguição. Mas só se você acredita de verdade no que acabou de ouvir, escreva aqui nos comentários. Eu creio. E envie essa mensagem para mais alguém.